Tu és santo e verdadeiro Tu és aquele que tem a chave para abrir portas Tu abres portas que ninguém fecha E Tu fechas portas que ninguém pode abrir Se nesta manhã nos rendemos a Ti Confiamos em Ti Abres portas certas na nossa vida E fecha as portas que não são boas para nós Sabemos que os Teus planos São mais elevados E são mais altos Do que os nossos E nós sabemos E tomamos autoridade As portas do inferno Não podem prevalecer Contra nós Não podem prevalecer Contra a Igreja de Cristo Tomamos autoridade Toda obra de estrelas Sei Oh, sei E nos ordenamos Medo, sei Recebemos a Tua liberdade Recebemos a Tua paz Jesus Jesus Tu és E não sabes Príncipe Para a paz Força Força Tu és O meu afúgio E Tu nunca faz A minha paz e liberdade Immanuel Força Tu és Força Tu és O meu afúgio E Tu nunca faz A minha paz e liberdade Imanoel 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 Amém.